A mulher desce. O filho, de 4 anos, está dentro do carro e a mochila da escola ali do lado de fora. Os dois homens armados anunciam o assalto e ela reage. Deste ângulo, dá para ver melhor quando o assaltante que fica mais recuado aponta a arma para ela. Pediram a bolsa, pediram a chave do carro, só que aí eu não podia entregar. Assim tão rápido, reagi um pouco, não entreguei de primeira porque meu filho não tinha saído do carro, estava lá dentro e se eu entregasse a bolsa e a chave, eles sairiam com meu filho dentro do carro. O carro estava parado na área residencial da 402 Sul. Entreguei a bolsa e a chave para ele, aí eles pegaram e fugiram com tudo, com todos os meus documentos e com o carro. De ontem para hoje aqui a gente teve dois carros arrombados e mais um carro assaltado, né? Que foi um assalto a mão armada, né? É frequente, os roubos a carros, arrombamentos, é normal, aqui é uma rotina, infelizmente.